A ocupação de herdades arrancou no final de 1974, na ressaca do 25 de abril, e durou até 1976. 50 anos depois, a revolução e a reforma agrária ainda são uma ferida aberta para antigos trabalhadores rurais e para proprietários agrícolas. Valeu a pena, valeu. Mas ficou a cair daquilo que a gente esperava. Porque depois do pessoal, uns puxavam para um lado, outros puxavam para o outro. Enquanto houver esta geração, que é a minha geração, nos patronatos, como fazem as gentes, nunca vai ser aí. Meus filhos já não têm noção do 25 de abril, como eu não tinha noção da 2ª Guerra Mundial, que nós estudávamos na escola. Quer dizer, afim acaba por passar. Nos mais antigos, é uma ferida que nunca vai ser aí. E as pessoas mais velhas vão acabando, os mais novos é diferente. Foi a zona de Santa Vitória, no Conselho de Beja, a estar na vanguarda da reforma agrária. A herdade do Monte do Oteiro, bem perto da aldeia, foi a primeira a ser ocupada. E o sindicato, mais um grupo de trabalhadores que se ofereciam para ajudar, andámos de herdade a herdade, a oferecer aos padrões aquelas pessoas que estavam desempregadas. E alguns aceitavam, outros não aceitavam. E o caso ali do Monte do Oteiro, se ele atende os objetivos dos trabalhadores, possivelmente não tinham ocupado a propriedade. Porque ele até não era dos piores reais que aí estava, o patrão. Até não era. Não havia trabalho, não havia dinheiro para alimentar a família. E então não foi por vingança, nem por nada. Foi por necessidade de ganhar algum. Outras se seguiram na mesma freguesia e aí nasceu a primeira unidade coletiva de produção. Só se podia chamar Vanguarda do Alentejo. O sindicato também dizia para a malta não avançar assim, porque isto não estava bem definido, não se sabia o que é que ia acontecer depois, para a malta não avançar assim como estava a fazer. Mas já se sabe, dar conta do povo é difícil. Chegava-se a ocupar às 10 e às 12 e já ninguém conseguia dar conta disso. O pessoal todo junto era muito melhor do que um aqui e outro ali. E então pensámos em juntar todas as variedades e fazer a unidade coletiva. Até havia ainda falta de pessoal para todas as variedades. E já tínhamos cento e tal pessoas a trabalhar para a unidade toda. E então a nossa esperança era vivermos melhor e um Portugal mais livre, mais com o que a gente pudesse fazer aquilo que queríamos, termos uma vida melhor. E 50 anos depois do 25 de Abril, valeu a pena? O 25 de Abril, a revolução não serviu para nada, só serviu para destruir como destruíram empresas. Valeu a pena? Valeu a pena se ela tenha continuado? Como é que é ver o país muito mal? É muito mal. É muito mal. E pronto, os trabalhadores conseguiram alguns objetivos, mas a maior parte perderam-se. Não há que perder a esperança, há que lutar, há que continuar a lutar. E este vai ser o nosso papel enquanto cá estivermos. Mais de 1,1 milhões de hectares foram ocupados durante a reforma agrária, sob o lema à terra a quem a trabalha. No Alentejo e em outras regiões do país. Em 1977, a Lei Barreto começa a mudar esta revolução nos campos e abre portas ao fim das UCP e a um longo processo de devolução das terras aos proprietários.